Oi, amores, tudo bem com vocês? Empeçando mais um novo videozinho aqui no canal, cujo nome é o meu. E no videozinho de hoje, amores, vamos de dar banho na princesinha de casa, né, menininho? Então, banhozinha nela, né, gente? É, agora, tipo, é a tarde, é mais ou menos uma e meia, sabe, da tarde. Eu vou dar um passeiozinho com ela. Eu sei, né, amores, que não é bom passear com cachorro nesse horário, né? Mas eu vou passear lá na pracinha, bem arborizada, entendeu? Então, é mais tranquilo. Era ruim, né, se eu ficasse o tempo inteiro rodando com a pobre no calçamento, né? E hoje tá nubladinho, então não tá quente, sabe, os calçamentos. Enfim, vou dar banho nela agora, né, porque geralmente eu só dou banho à noite, né, na pobre. A pobre demora horrores pra se secar aqui dentro de casa, sabe? Então, vou dar esse banho nela, vou dar um passeiozinho com ela, entendeu, na pracinha, pra ela poder dar uma secadinha, né, nenenzinha? Eu vou pentear o cabelinho dela hoje, né? Ela tem cabelinho aqui, meus amores. Ó o cabelinho dela. Passar um... Mas, viu? É um condicionadorzinho, pentear assim de lado. Né, vai ficar eu e você, nenê, com um topete. Vamos? Vamos deixar esse nenenzinho bem cheirosinho com os tabaquinhos dela cheirando a morango. Hum, que delícia, meus amores! Mas, é sério, gente, ó. É o condicionador dela, ó. É aromatizado com morango. Gente, é muito bom, sério. Se vocês virem aí no mercado e vocês, esse condicionador aqui pra cachorro é da Belocão Premium. Condicionador de morango. Gente, sério, é muito, mas muito cheiroso. Muito, de verdade. Vocês sabem que eu só indico o produto de colo da tabela aqui. Ó, o shampoo que eu uso pra ela é esse aqui. É o extrato de camomila, né? Porque ela é agoniada do juízo. Aí tem que ter uma ervinha, né, gata? Tá, dá uma lombra nela. Ai! Amapãe? E, cara, não adianta o seu pai, neném. E o pai vai ficar cheirando pra você também, hein? Ó. Ai! Neném? Pra não ficar rapístico aqui. Acho que não, né, não. É, cara, eu quero me arrastar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passear com ela. Vai ficar com as orelhas que eles carrapham. Ai! Não, não. É, cara, eu quero me arrastar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passar no patente dos marcos, gente, quando eu vou passar no patente E aí Alegria 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Oh, eu estou com Deus aqui, eu não me engano. Viu, gente. Como é que pode? Como é que pode? Bem, peitinho aqui. Aí fica assim Então já passa a enxugar Por isso que eu vou andar com ela Meu medo é ela fazer isso Lá fora, na terra Vamos passear agora Pera aí, neném Deixa eu pentear o seu cabelinho pra não passear Pera aí Pentear pro lado Pera, mulherzinha Ah, meu Deus do céu Pera, mulher Vai ficar bonita Vai que você arruma outro mágico Que é aquele da lei e preste, não Tem que ser outro Vamos, vamos Oh, meu Deus do céu Vamos, 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 vamos Empurre Oxi, Maria Aí, gente, depois de um banhinho, olha Passeando pra secar Afi, Maria Tá um climinho tão europeu, gente E hoje Vocês ficavam só falando Ai, Darla, você tem que mostrar A pracinha de dia Pois muito que bem Vou mostrar hoje Aí, gente, as obras das casas A todo vapor A perna já tá enxutinha, velho Ela se enxuga rápido O que demora mais é as orelhas E os cavalos soltos É linda, né, gente E essa pracinha de dia Tá bem verdinha Nenê Eita, pai Tão linda Só as orelhas dela Que ainda tá um pouquinho linda Eita, pai Ela é tão ondulada Ih, bichinha Foi você Não foi que fumou aquele derby Moço, faz tanto tempo Que eu não vejo um cigarro derby Um AS, né US quer dizer Gente, inclusive Eu fiquei passado Vai que ali Tem uns pezinhos de De caju Vai, mulher Ele dá um coço na senhora E eu gripado Andando Nesse sol Deu bem certinho Tem um pé ali De caju Outro aqui Outro ali E outro ali Eita, como vai ser bom Viu, moço Quando esses pés Começam a nascer caju Eu acho que eu não vou ver Nem a cor O povo vai Cair tudo em cima E pegar e vender Do jeito que o bairro é cheio De empreendedores Tá por fora Vamos pegar os cajus das pracinhas Pra vender por quilo Tá vendo aí como Belinda é atirada Ela que vai atrás dos cachorros Tá vendo Eita, o povo é aleijado Belinda Tá vendo, mulher Eu não quis não Nem você com o arom Toda aromatizada aí No morango Ele não te quis Se preserve, mulher Deixa os cachorros virem atrás E é isso aí, amor Chegamos em casa Ó Aqui, ó É sequinha, ó Sequinha Ninizinha Então é isso aí, meus amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Ela não deixou, gente O penteado dela Ela ficou sacolhejando, né Aí nem tem como Mas esse cabelinho dela, gente Ó, esse aqui, ó Com o tempo Ele fica bem grandão Vai dar até pra fazer A xuxinha nela Então é isso aí, meus amores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Clica aqui em gostei Deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí Desse vídeozinho E se você é novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal Tchau 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 Tchau